Meu povo lindo de gêmeos, sejam muito bem-vindos, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos para a sua leitura para os próximos dias. Vamos ver aí as energias, como a gente finaliza o mês de maio, como a gente inicia o mês de junho. Para você que é geminiano, sol, lua e ascendente, ou sol, lua ou ascendente. E se você estiver aqui também olhando a energia aí, dando uma bizonhadinha básica na vida de algum geminiano. Fique à vontade e vamos para a mensagem. Quero te convidar para que você se inscreva no canal, ative o sininho. Não esqueça de deixar para mim o seu like. Que esse canal é de uma geminiana de sol, né? É o meu signo solar. E também, ó, gêmeos, a minha agenda de atendimentos estará aberta para o mês de junho, hein? Depois de mais de um ano que eu não abri a agenda para atendimentos. Vou abrir agora em junho. E para o signo de gêmeos e câncer tem desconto, tá? Tem aí desconto para os aniversariantes do mês. As informações estão todas aqui na descrição do vídeo. São poucas vagas, tá? Então, se você deseja, já corre. Já agenda o seu horário comigo que em junho eu estarei com você, tá bom? Bora lá. Gêmeos, o que temos para o signo de gêmeos? Sol, lua e ascendente. Energia para gêmeos. Que os oráculos trazem como orientação para o signo de gêmeos. Gêmeos, ó. É o momento de iluminação, tá? É o momento onde gêmeos vai ter uma confirmação. Algo se confirma na sua vida. Ou algo que você estava esperando, né? Para ser confirmado. Isso vem e te traz uma certeza, tá? Então, é o momento de certeza, é o momento de confirmação. E é o momento muito especial aí de iluminação para gêmeos. Nossa! Aqui fala de prisões e amarras, pesos e sacrifícios, né gêmeos? Então, assim. Aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que está fazendo com que você se sacrifique em vão. É o momento de você se libertar. Por quê? Porque é o momento que você precisa voar. Você precisa ir mais alto. Você precisa ir além. Isso aqui pode ser até quebrar paradigmas. Quebrar as suas próprias resistências internas, né? Se libertar de crenças que te limitam. Que, às vezes, te deixam vir até aqui. Daqui para cima, não vai. Por que não vai? Então, é o momento de lutar e se libertar de tudo isso. Tudo que for interno e externo. Porque é o momento que você precisa ir além, tá? Crescer mais, prosperar mais, melhorar mais, aprender mais. Ai, ai, ó. É o momento de cura interior, hein gêmeos? Então, aqui fala de perdão, tá? Essa cura interior, ela vai vir a partir do momento que você se libertar de pesos, de situações que estão dentro de você. Então, é preciso perdoar e é preciso pedir perdão. Ai, cada um vai saber o que e pra quem e aonde, né? É o momento de limpeza interior e você pôr pra fora, tá? Remorsos que talvez estejam aí te corroendo, né? Você precisa ressignificar. Pedir perdão, se perdoar. Principalmente, eu sinto aqui essa questão de se perdoar. Se você fez algo que não foi bom, se você tomou uma atitude errada, uma decisão errada, viveu de uma forma errada, sabe? Tá tudo bem, se perdoa. É o momento de você ir além, voar, coisas novas, crescer, aprender. Enquanto isso estiver aí sendo peso no coração, na vida e no espírito, não vai ter fluidez, né? Então, vambora aqui, ó, juntinhos nessa energia de perdão, tá? O que mais? Olha, libertação. Existe muito geminiano aí mesmo preso dentro de uma gaiola, né? Aqui são várias gaiolinhas vazias com a portinha aberta e uma aqui que mostra que é assim, a gaiola tá aberta, você tá ali por quê? Não é o seu lugar. Você não tem que estar ali. Isso fala muito de um padrão mental, né? Às vezes de um padrão de insegurança. É libertação, gêmeos. A vida te chama para voar. É o seu momento. Você precisa se libertar. Ó, que lindo. Aqui fala de círculos, de rituais, né? Então, o que vai te ajudar? Participar dos círculos. Participar de uma comunidade. Participar de processos de trabalhos coletivos, né? De rituais. Por exemplo, eu abri um grupo para trabalhar principalmente a energia geminiana. Só que esse grupo já encerrou, né? E a gente teve pouquíssimos participantes. Eu até estranhei por ser gêmeos, né? E aqui vem confirmando, ó. Isso vai te ajudar, né? Estar dentro de uma egrégora pode te ajudar a se curar, a se libertar, a ter uma limpeza, a ter um entendimento e um aprendizado. Então, caso você deseje, eu tenho o meu grupo de mentoria coletiva, que acontece todos os meses, já há quase três anos eu tenho esse trabalho aí para o coletivo. E a gente começa agora dia 10 de junho. Então, caso você deseje, as informações estão também aqui na descrição do vídeo. Invista em você, invista na sua espiritualidade, tá? É um trabalho muito bonito que a espiritualidade me direcionou para que eu pudesse atender pessoas que no meu normal eu não daria conta, né? Então, assim, para mim é inviável, é impossível eu atender 50 pessoas por mês. Eu não consigo. Então, dentro ali do grupo coletivo, a gente fortalece a egrégora. E esse grupo é quando eu cuido de você. Toda semana eu cuido de você. Através de uma terapia quântica. A gente tem muita coisa legal. Então, vale muito a pena você estar dentro dessa egrégora, né? E se você confia no meu trabalho e quer estar dentro do meu clã, o LALUNA é, assim, excelente para você, tá bom? Gêmeos. Bora lá, gêmeos. Geminianos. Ó, como gêmeos finaliza o mês de maio. Temos aqui o rei de espadas, né? Eu acredito que maio serviu muito aí para um amadurecimento mental. E é como se você finalizasse o mês de maio analisando com muita racionalidade, tá? Com certeza algumas coisas precisaram ser cortadas, eliminadas, né? Mas eu vejo gêmeos realmente analisando a vida. E tendo isso, né? Ó, eu tenho certeza, eu tenho uma clareza. Eu entendo o que eu preciso fazer. Ou buscando entender, né? O que você precisa fazer. Como gêmeos inicia o mês de junho. Como os geminianos iniciam o mês de junho. Ó, que lindo. Temos aqui o oito de espadas e o valete de copas, né? Então, gêmeos inicia o mês de junho junto aí com a lua minguante. A junho começa com a energia da lua minguante. Se libertando, ó. O oito de espadas fala desse processo, né? Que você vai entender. E olha aqui, o rei de espadas, ele tá olhando exatamente para aquilo que precisa de libertação a nível mental, a nível na sua vida, né? Você talvez entrou num processo de auto-sabotagem. Onde você se permitiu estar aprisionado. Ou, sabe, é um trabalho que tá me aprisionando. Ou é um relacionamento. Ou sou eu mesma, é minha mente, os meus comportamentos. Então, você vai entender exatamente. E você vai se libertar. Junho já começa aí, para os geminianos, nesse trabalho muito bonito. E, ao mesmo tempo, eu vejo aqui um processo muito grande de criatividade, tá? Então, anote aí as ideias, os insights. Anota mesmo, escreve. E o valete de copas aqui, eu vejo que junho chega também aí com essa pegada de novidades, né? E essas novidades, elas acontecem muito a nível de amor, a nível de relacionamento amoroso, de afetividade. E de um momento também, aonde gêmeos se conectam com os seus talentos, com os seus dons. E tem aqui um processo grande de criatividade, tá? Então, eu vejo muita criatividade. Bora lá. Qual a energia para os próximos dias, para meus geminianos? Energia para os próximos dias, para o signo de gêmeos. A roda da fortuna, ó. Uau! Essa mudança, né, gente? Essa evolução, tá? Então, a energia dos próximos dias é mudança, evolução, crescimento, prosperidade, abundância. É uma virada na vida. É você tendo aí, né, um golpe do destino. Então, assim, se você estava se sentindo o último dos últimos dos últimos, a vida gira. A vida gira, a roda gira e vai girar aqui para você. Mudanças significativas, né? E a roda da fortuna, ela leva tudo que está obsoleto. Ela leva tudo que está velho. Tudo aquilo que não cabe mais na sua vida. E ela deixa um rastro de sorte, né? É a própria energia de Júpiter que está no signo de gêmeos, tá? Se prepare aí para, ó, uh, muita evolução. Bora ver o desafio. O desafio, a torre. A torre, arcano maior, a torre. É isso. Adoro. É reconstruir, né? O desafio. Tem muita coisa aí que para gêmeos não vai ser fácil você se libertar. Tem algumas mudanças que vão te deixar meio instáveis. Você vai ter uma sensação, ou você pode ter uma sensação de que eu estou perdendo. Eu não estou ganhando, eu estou perdendo, né? O que é isso? Mas depois, deixa o processo. Flui junto com o processo. Porque depois você vai ver que você sai disso extremamente forte. E assim, você vai reconstruir. Muito aqui, reconstruir o seu emocional. Reconstruir o amor. Reconstruir o seu mental. Reconstruir a sua vida, tá? Qual a energia de colheita para... Nossa, que coisa. Colheita. O sol. Qual a colheita para gêmeos? Temos aqui o arcano maior, o sol. E o sol está no signo de gêmeos. Uau. Olha como esse sol, ele está lindo. Ele está aqui abraçado, né? Gêmeos, eu vejo para você uma colheita muito linda de amor, tá? Uma mudança no seu relacionamento, uma melhoria no seu relacionamento. Ou um amor mesmo que vem para você e é um algo muito que está na sua vida. Está no seu destino. A torre fala de uma restauração, reconstrução. Então, para muitos pode ser uma reconstrução de uma história que se rompeu, que desabou, que não deu certo. E que reconstrói, tá? Pode ser um amor que chega para você, um novo amor, um bom amor. O sol também fala da cura, né? Da vida, da riqueza. Eu vejo tudo isso. Muitos aqui reconstruindo a sua vida material, sua vida financeira. Ou seja, tá lindo, tá incrível, né? Aqui para vocês pode ser pessoas de áreas, pessoas de leão ou pessoas de sagitário. Mensagem oráculo para gêmeos. Qual a mensagem oráculo para gêmeos? Por favor. Bonfire. Conexão aqui com fogo. Elemento fogo. Aqui fala da fogueira. É através da lembrança que você despertará o ritual da sua existência e renascerá em uma poderosa celebração. Uau! Comece a celebrar a vida, gêmeos. Porque tem renascimento. Você que estava aí no fogo, né? Estava na fogueira. Ardendo na fogueira. Queimando na fogueira. Você vai ressurgir aí como uma fênix. Maravilhosa. Quando todo mundo achava que você tinha morrido. Acabou. Acabou. Ressurge aí. Poderoso, poderosa. É isso. Gratidão, né? Adorei. Beijo, beijo, gêmeos. E até a próxima. Tchau, tchau.